Muito obrigado, Sr. Presidente. Só complementando aqui, mas depois desta cadência de respostas do Sr. Ministro, acho que já não há muito mais a dizer, mas só explicar um bocadinho o histórico relativamente aos trabalhadores da Emec. A editorial, pela sua natureza, recorreu na sua história à contratação não apenas de trabalhadores com as características normais de outros serviços, mas também a operários, porque há uma dimensão fabril da editorial que outros serviços não têm. Quando foi publicada a Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, criou-se um conjunto grande de incertezas relativamente ao estatuto e à forma de vincular estes trabalhadores. Isto foi em 2008, como se sabe, a publicação desta legislação e desde então trocavam-se cartas e parceiros e coisas sem que a situação daqueles trabalhadores fosse resolvida. Aquilo que foi feito no nosso governo anterior foi pedir um parecer à Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Constitutivo da Procuradoria-Geral da República, que nos esclarecesse sobre as formas de integração destes trabalhadores. Esse parecer foi feito, foi homologado por mim e pela Secretaria de Estado da Administração Pública, foi dada a instrução à Secretaria-Geral e ao Conselho de Administração da Editorial para vincular agora todos estes trabalhadores, que é o processo em que estamos neste momento. e também foi por aí, foi através desse parecer, que nós podemos também abrir o lugar de Diretor Executivo da Editorial, que também estava por regularizar, porque precisávamos de tudo isso, está na Cresap, Cresap já fez a sua short list para poder ser nomeado. Queria ainda também complementar na resposta do Sr. Ministro à Deputada Alexandra Vieira, só esclarecer um conjunto de imprecisões que referiu, que foram muitas, mas eu vou tentar ser breve. E foram muitas e em algumas dimensões foram graves, porque não são verdadeiras. Quando diz que a legislação sobre currículo é uma legislação top-down, convém lê-la, porque se ler, vai verificar que é uma legislação que aposta exatamente na liberdade que é dada às escolas de construírem opções curriculares, estratégias curriculares, desenhos curriculares. Não, mas agora vai permitir que eu responda. Vai permitir que eu responda. Tem de ouvir, porque senão vai continuar a repetir aquilo que acha que é, em vez de ouvir o que é. Ora, disse que toda esta legislação foi produzida sem auscultação, sem participação, sem experimentação e sem avaliação. Falso, falso, falso e falso. Foi, toda esta legislação tem sido precedida de trabalho com anos piloto. Esses anos piloto têm monitorização. Toda esta legislação foi produzida com a participação e auscultação de diretores, sindicatos, associações profissionais, encarregados de educação, alunos. Pela primeira vez se fez legislação sobre currículo, integrando a participação ativa dos próprios alunos. Toda esta legislação tem sido submetida, tem, incorpora nos dois decretos-leis um calendário de monitorização e avaliação, com uma avaliação de fundo dos seus efeitos ao fim de seis anos e com monitorizações bienais, integra estudos externos de monitorização e avaliação e isso tem permitido fazer ajustamentos, dar resposta às necessidades identificadas pelos próprios professores. Temos hoje, a principal dificuldade identificada pelas escolas relativamente ao decreto-lei 55, teve a ver com dois aspectos e na relação com o 54. Avaliação, como perguntava o Sr. Deputado há pouco da Iniciativa Liberal, a avaliação, por exemplo, das competências do perfil dos alunos, a diversificação de instrumentos de avaliação e a outra grande dificuldade, diferenciação pedagógica para a inclusão de todos os alunos. E, por isso, estas são duas áreas, em particular a avaliação, já se começou um grande ciclo de formação e de acompanhamento às escolas nesta matéria que decorre exatamente daquilo que as próprias escolas, os próprios professores, sinalizaram como áreas principais de necessidade. Portanto, é falso que não haja experimentação, que não haja acompanhamento, que não haja avaliação. Depois, cruza, e complementando aqui o que o Sr. Ministro disse, o trabalho que a Inspeção-Geral faz. Não vale a pena estar aqui a diabolizar, nem a endeusar, seja quem for. A Inspeção-Geral tem um conjunto amplo de atividades e a Inspeção incumbe verificar se a legislação é aplicada. Até aqui tínhamos um diploma curricular que dizia que as escolas deviam estar todas à mesma hora a fazer a mesma coisa. Agora, temos um diploma que aposta na liberdade e autonomia que é dada às escolas. Se ler também os diplomas, não estão assentes em modelos de gestão unipessoal, estão assentes em equipas multidisciplinares, é dado muito mais papel ao Conselho Pedagógico do que era dado até agora, é dado imenso papel ao Conselho de Turma. Portanto, a ideia de que tudo sai da cabeça do Diretor é também falsa ou construída em cima de algumas representações que não são reais. E portanto, em tudo isto, o que nós temos é de facto experimentação, monitorização, avaliação e participação. E isto não significa, como uma outra deputada dizia, que quando se diz que a inclusão não está cumprida em todas as escolas, pois não, porque se tivesse não tínhamos os esforços e as desigualdades que aqui foram referidos também para alguns deputados ao longo da sessão.